O preto da África, o preto só presou, o preto da África, mão da tesoura. Lutou, 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 pela liberdade do seu povo, sofrou, implorou, sofreu, quebrou a corrente, o rato é forte e vencedor, o rato é forte e vencedor. O preto da África, o preto só presou, o preto da África, mão da tesoura. O seu conceito e o seu conceito te constrói e te destrói. O seu conceito e o seu conceito te constrói e te destrói. Lugando seu irmão, sem fé, sem compaixão, achando que são Deus. Lugando seu irmão, sem fé, sem compaixão, achando que são Deus. O preto da África, o preto só presou, o preto só presou, o preto da África, mão da tesoura. Música Enquanto a fome da pele, o mais importante, o mais importante, o brilho dos olhos, haverá guerra. Enquanto a fome da pele, o mais importante, o mais importante, o brilho dos olhos, haverá guerra. O preso da África, o preso vencedor O preso da África, o irmão sofredor E não me leve a mal ser tão natural, ser quem eu sou E não me leve a mal ser tão natural, ser quem eu sou Rasta forte, forte vencedor Rasta forte, forte vencedor Sou rasta forte, forte vencedor Sou rasta forte, forte vencedor O preto, preto, sou o sol Preto, preto, orgulho do que sou